E bem-vindos ao Ataque da Casa. Bem-vindos ao Ataque da Casa. Eu tenho uma chave de arrombador. Chave de arrombador? Ah, você é engraçado, hein? Gê, 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 você é engraçado. Sou engraçado ou nem. KKK sou engraçado ou nem. É a melhor série, mano. Essa daqui, ó. É uma série que tem várias temporadas, assim. Pô, eu gosto muito dessa série. KKK sou engraçado ou nem. Aí você assiste o vídeo tentando entender se é engraçado ou nem, mano. E tem aquela carinha que faz um fim. Pegue ele. Quem, quem, quem? Ah, titanita. Aê, boa. Escama de titanita. Ai, ai, ai. Agora a gente precisa dos fragmentos de titanita. Não, não é fragmento. É as titanitas. As titanitas. Não é mais fragmento, não é mais lasca, não é mais pedaço. É fragmento em si. Quer uma coisa um pouco maior, um pouco mais difícil de achar? Qual é o lance? É porque é a titanita inteira, né? Ah, sim. Antes era só fragmento. Que quanto mais você vai evoluindo, tipo... Puta, aqui tem um vídeo de um bug do Felipe Ramos. Ah. Que dá pra você pular esse mapa aí. É o que eu queria fazer. Só que eu acho que eu não tenho... Você precisa da magia Spooky. Oh. Caraca. O Tahara tá... Tá foda, né? É frenético, mano. Piii. Deixa eu ver o que aconteceu aqui com o Kyorin. O que é isso? Ai, não. O Tahara, atenção. Tahara, não faz isso, Tahara. Seu doido. Esse cara é louco mesmo, hein? Olha, esse cara tá insano, meu. Esse cara está fora de si. Deu, eu não consegui passar do Boyz. Ué? Passei. Acabou de passar. Ok. Ok. O que que deu? Mais um fragmento de Essas. O Kyorin, ele tá liberando. Ele tá jogando também. Ele falou, pô, deu ruim que não consegui passar do Boyz. Aí, cinco minutos depois, ele falou, passei. Pera. Onde é que é que tem aqui? Tem um lugar aqui que dá pra cair? That's a good question. Eu não faço ideia. Ah, meu Deus. É ali? Não. Não, não é. Ah. Pô, Felipe Ramos. Cadê o... Mas isso aí é pra você pular? Pô, eu queria muito gravar um ataque da casa com o Felipe Ramos. Felipe Ramos. Você nunca conversou com o Felipe Ramos na vida? Não, mas eu queria muito, mano, dar um abraço nele. Pô, cara, fala com ele aí. Ele tem... Entre em contato com a gente aí. Ele tem... Ele tem Twitter? Não, ele não tem nada. Mano. Ele só tem um canal. Eu sinto que ele... Pessoal, gente, é... Não é pra ser chato, por favor. Só comenta uma vez. Não. Só comenta uma vez. Vai no canal do Felipe Ramos. O Felipe... A Ataque da Casa adora o Felipe Ramos. A gente gosta realmente do Felipe Ramos. É um cara muito gente boa. Se possível, cara... Ele pode não ser gente boa, né? Ele pode ser cuzão na vida real. A gente não sabe. Mas a gente gosta dele. Mas eu gosto... Mano... A gente vê os vídeos e gosta. Ai, na moral, o canal dele... Esse é o que importa. Tem um trabalho de pesquisa e roteiro e tudo. Absurdo, né, mano? Que é muito foda. E ele tem... E ele tem o lance dele destrincha o jogo. É, ele é o rei dos bugs, né, cara? Ele pegou Dark... É, ele pegou... Qualquer jogo. Metal Gear Solid, o 5. E destrinchou, né? E destrinchou, mano. Que é até o negócio dele de ir na... Na... Você mexe no mouse quando você sai da janela. Ah, é? Nossa, é foda. Cara, é sensacional, velho. Então... O que eu achava foda era que antes os vídeos dele eram gravados na... No celular. Aham. E era ele segurando o celular na frente da tela do PC. Na frente da boca. E... E falando. Com o queixo, né? E lá... Ele... Era só o celular apoiado. Enquanto ele jogava e falando, mano. Segurando aqui no peito. Caraca. Sou desse chão. Você vê que é um cara guerreiro, né, meu? Pô, o cara que tinha... Ali vai ter os bichinhos. Cadê os manis? Então... Galera, se possível... Ah, shit. Facilei. Pô, sério mesmo? Foi? Enganado? Foi... Caí no conto. É... Pessoal, esse vídeo aqui, né? Não cola o link. Fala o número do episódio, só pra não ser chato. Mas você tá sendo chato já? Ah, mano. Deixa o cara, meu. Mas a gente quer saber... Mas eu... Como é que a gente vai falar com ele, então? Pô... Se ele não tem contato. É verdade, né? Só comentando. Como é que você vai falar no Twitter? Você não tem Twitter. Não vai falar no Facebook, você não tem Facebook. É só os comentários do vídeo, mano. É. Ele tem um Facebook da página dele lá. Da página dele? Sei lá. Mas qualquer coisa que a gente pedir pro público pra ele vai ser chato. Pô, Felipe Ramos... É muito triste. Enfim. Não vai, gente. Não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. É e-mail. E-mail... E-mail do Ataque da Casa a gente quase não vê. Vê o Rick Editor, a roupa de e-mail. Comenta aqui nesse vídeo, Felipe Ramos. Comenta nesse vídeo. Eu ia ficar tão feliz. Pô, ia ser tão legal, cara. Eu sou muito seu fã, cara. Ai. Cara, o Emerson te adora, velho. Sério mesmo. Pô. Eu curto bastante seus vídeos também, velho. Na moral. Ah, será que ele tá vendo isso? Eu queria falar que ele tem... Espero que sim. Eu queria ver um vídeo collab dele com o Benedito Cambebeti pra ver quem tem a... A melhor voz. A voz mais gostosa de ouvir. A voz mais... Tesuda. A voz que tem a almofada na voz, que é a voz tão suave. Pô, o cara... A voz de pluma, mano. Não, é impossível. Eu não entendo o que que rola no... Na anatomia da pessoa, que ela tem essa voz gostosa. As cordas vocais que são feitas de... Pô, que é um dobrador de vento, caralho. Que lugar merda que eu entrei. É um chocolate, mano. Que é muito gostoso essa voz. Mas é, não é possível. É uma voz feita de brigadeiro. Não é possível, velho. Tem um dobrador de ar aqui. Não, de bosta, né? Eita, joga bosta. Tem um dobrador de bosta. Dobrador de bosta. Esse seria o meu poder. É o país da bosta do Avatar. Caralho. Ai. Caraca, mano. É dobrado bosta mesmo aí, ó. Você conhece o... Estava tudo ok. Os países viviam em harmonia. Ah, vai. Até. Meu Deus, cuidado. Ela. Tirar a sua vida, mano. Tô preso. Ai, 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 ai. Olha isso. Olha lá a minha vida descendo. Mas, pera aí. Não tem volta, é isso? Não. Não? Ah, pera. Tem se eu sair de perto, eu acho. Ah, tá. Cadê o... O Tahara? Acho que ele vazou. Olha aí, olha aí, mano. Meu Deus. É uma mímica aqui? É uma mímica. Tá com a corda pra frente. Sou desse chão, meu nome é João. Eles tão perto, eles tão perto de você. Tá diminuindo ainda. Ah, meu Deus. Pera, tá enchendo. Mata. Ui. Mata, mata, mata. Que isso? Ué. A mímica. Não, quando isso aconteceu, não é possível. Shit. Shit, 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 shit. Ai, meu Deus. Ai, não, não dá. Não, vem o Tahara. O Tahara, me salva. Ah. Ai, ai. Caraca, meu Deus. Ai, que tensão. Ai, vai, vai, sai daí. Não, o Tahara, você morreu. Dá rola, dá rola, dá rola. Por que isso aconteceu? Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Corre, 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 morrer. Cara, pera aí. Foi o Tahara que acionou a mímica? Provavelmente. Por que você fez isso, cara? Provavelmente o Tahara. Não faz isso, mano. Pô, meu. Não faz isso, velho. Deixa eu ver. Aqui tem um atalho, Rick, volta. Eita. Tinha um atalho, olha lá. Ah lá, era do Felipe Ramos. Tô falando. É, fala pra ele aí que a gente vai seguir ele até o atalho. Bonfire. Qual é o seu bonfire aí? Você já tá aí? É, bonfire, normal. É ele? Você já chamou ele? Sim, o Tahara. O Tahara. Porra, meu. Eu só queria... Deu, não consegui passar. Passei do boss. Show. Ok, o Tahara, vamos te seguir agora. Vamos te seguir... Aí, onde é? Agora. Só fala aí. Revela pra nós, o Tahara. O atalho. Pro caralho. Pro caralho. Atalho. Atalho. Ele... Oi, cai. No conto. Por que? Corrigiu do caralho? Pro caralho. Vamos te seguir agora pro caralho. Como é que meu... É porque eu escrevi atalho errado. Aí eu apertei na primeira coisa que tinha o autocompletar. Ele foi caralho. Caralho. Eu mandei. É, opa. Ah, cadê o Tahara? Pro caralho. O Tahara? Cadê o Tahara? Peraí, você... Ele veio e você... Não, eu caí sem querer. Que maravilha, hein, meu? Que felicidade. Eu vou até buscar um pão enquanto você entretém as pessoas cantando uma música. Eu só queria ter um pão do tamanho de um pão de mesa. Para que ela dissesse assim. Aí meu pão tá uma um pão. Quando eu toco um pão, eu fico com um pão. Foi como? Lembrando, eu falei pro meu pai que o teor de desenho que eu faço na internet, né? Que é pornografia. E aí meu pai tava tipo, mano, você tem que enviar seu contato pra um cara aqui que ele tá precisando de trabalho de cartoon. Aí eu falei, pai, eu desenho pornografia. E é isso que eu faço pros meus clientes. Eu desenho pornografia. E ele respondeu, tá, mas você vai enviar o contato ou não? Tá bom. É, mas se você desenha pornografia, meio que não impede você de desenhar outras coisas. É, isso é, mas... Não quero pegar um trabalho desse tipo, sabe? É, meu... Ah, dinheiro não é princípio, né? Cadê o Tahara, meu? Sei lá. Sei lá. Mistério de... O Felino ignorou a gravação e foi pra cozinha responder o recado. Ai. Ah. Ok. Cadê o Tahara, meu? Você não levaria dois dias, você levaria menos? Avisa ele aí, eu vou esperar. Lembrar que é um tipo de... Eu tô fazendo um desenho pra gente que não consome desenho. Ah, sim. Também. Mas... Você já pegou um trabalho desse tipo, Felino? Normal? Não. Então como é que você vai saber? Você tá presumindo que vai ser isso. Era assim quando eu peguei um trabalho de edição. Com pessoas que não consumiam edição. Cadê o Tahara? Porque, tipo... Rolava de... Vim, hein? Ah, sim. É. É foda. Cadê... Ricardo? Oi. Cadê o Tahara? O Tahara. Pergunta dele. Tamo na bonfire. Pra onde tu foi? Que bonfire? Que bonfire? Na bonfire do calabouço. É a única que tem. Quer dizer, tem outra, né? Mas... Na bonfire. O nome da bonfire. Eu não consigo ver o nome. É a bonfire do calabouço. Do calabouço. Ah, eu queria pegar um pão também agora. Mas saquei, Felino. Entendi. Não, não. Ele passa o controle pra mim. Fala, joga aí. Eu tô com um pão na mão. Como é que eu vou jogar com um pão na mão? Meu. Felino acabou de abrir aqui um... Uma imagem de um sorvete do McDonald's. Bateu uma fome, né? Pega esse copo e a gente vai lá. E ganha outro. Ok. Beleza. Pô, que gostoso, hein, meu? Eu acho que não. Enquanto isso, nós estamos aqui esperando o Tahara aparecer. Será que vai ser... Colocado? Não sei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma virada. Porque parece que o... O Kyorin falou que tá aqui. Cadê o Kyorin? Onde tá tu, Kyorin? Eu não sei. Meu Deus, Kyorin. Cadê o Kyorin? Kyorin? Eu não sei. Bem, eu vou simplesmente passar. Eu tô me enchendo com um mindinho. O analógico. O que é? Show. Colocou o sinal. Cadê? Não vem. Será que foi nessa? Peraí, peraí. Fotinha. Cara, só tem essa. Aqui na foto. Eu tô comendo um pão com mortadela. Mortadela não, presunto. Eu descobri que tem diferença. Pra você era tudo a mesma coisa? Pra mim, mortadela e presunto era a mesma coisa. Só tinha, sei lá, o formato diferente. Uou, ok. Aí eu descobri que era uma coisa diferente. Isso é mortadela e... Peraí, mortadela e presunto. Não, presunto e mussarela. Mussarela? Mussarela. Peraí, você... Ah, você achou que era a mesma coisa. Entendi. É, mortadela e presunto. Mortadela é rodela. Presunto é quadrado. Aparentemente tem um gosto diferente e a... Ele é feito diferente também. Pra você não faz sentido, né? Pra mim não faz o mesmo sentido. Caralho. 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 E sozinho talvez não ajude, cara. Ah, não abre. Tem que matar ele. Ah, tá ali ele. Ah, ué? Foi preso? O que aconteceu? O que aconteceu? Tá ali ele. Oh, ele tava esperando. Tá aí. Cadê o... Por quê? É, o Estadão falou. É, o Estadão falou. Vai, vai, vai. Que isso? Vai disputar. E aí... O Tarrara se matou. O Tarrara se matou. Ele pulou pro lugar. Era aí embaixo. Era aqui. É, aqui mesmo. Peraí. Aí o Estadão falou, tipo... Na verdade, o... O Alberto só falou... É... Tipo... Vai pensar no assunto. Uhum. E aí, realmente, o que é o... Ele falou é... Eu posso até pensar no assunto. Putz grila. Caramba, hein. Muito bom, Folha. Parabéns. Não, Folha não, Estadão. Desculpa, Folha. A Folha não tem nada a ver. Desculpa, Folha. Foi mal. Botei a Folha na conversa. Peraí. Eu vi aqui. O Tarrara. Pulei errado, sorry. Então, acho que vai ter que chamar a galera, né? Não, abre o vídeo do Felipe Ramos aí, rapidão, Felino. Felipe. Não, Felipe, com I. Felipe Ramos. Felipe Ramos. Com a música do Smash Bros. Tanananana. Com o pular. Ah, bota aí. Não, pulando o mapa no Dark Souls. Ah, Dark Souls 3. Pulando o mapa Dark Souls 3. Ok. Esse é o vídeo que vocês estão vendo na tela. Peraí, deixa a frente da Play. Vai lá? Aham. Isso. Não, esse é o 2, 3, 1. Ok, foi. Mais um vídeo sobre fazer coisas antes da hora contra a programação do jogo. Demais, né? Enfim, dessa vez sobre como pular 80% do mapa. Porra. E o Dungeon, naquela prisão. Manja. Lembra? Eu sei que você lembra. Puta merda. Filhazinho, filha da puta. Porém, não tanto a partir de agora. Pra você que tá ruxando aí pelos mapas. Qual que você é gostosa? Quase pique uma, meu. Essa primeira área aberta aqui, que é bem no começo da Dungeon, pra falar a verdade. Nota que se você olhar pra baixo, já dá pra ver as escadinhas da saída do mapa, lá embaixo. Que já te leva pra Profaned Capital, onde você mata o Yorn. E aparentemente, a altura não é tão grande assim. Aí você deve estar pensando. Já sei, é só cair daí. Não. Mesmo usando aquela magiazinha Spook, que silencia seus passos e nega qualquer dano de queda. Então, o anelzinho do gato lá, você morre ao cair daqui. Eles programaram o chão lá embaixo, pra sempre te matar. Eles não são bestas. Porém, e se a gente não cair no chão? Pois é. Vai andando aqui por cima dessas pedras. Vira pra cá e pula. Assim você cai numa beiradinha do cenário, que não te mata por algum motivo. Caraca, beiradinha do cenário. Vamos ver. Aqui, ó. Assim você dá uns passos pra frente. Muito obrigado, Felipe Ramos. Link está no card. Tem uma situação também no nome, né? Onde é que é? Beiradinha do cenário. Aí. Volta um pouquinho mais. Volta um pouquinho mais. Pera, pra cá. É, aí, aí. Vamos ver. Olhe, olhe, ô. Olhe, olhe, ô. Ô. Morreu. Eu acho que eles atualizaram. Bem. Eu caí certo, não caí? Caiu. Quer eles dar de novo? Ou já chamar a galera? Mas vamos logo. Vamos LOL. E aí, vamos LOL. Hum. Eu acho que eles atualizaram pra matar mesmo. É, provavelmente. Ou eu precisava do Spooky mesmo, pra morrer. A gente precisa muito passar um... Um aspirador, né? Um aspirador, mano. Que agonia. Um esparelo de pão no chão. Que susto, velho. Eu sempre acho que é um brote. Opa! O que ori? E outra rara. E outra rara, boa. Essa voz do Felipe Ramos, meu. Ah, velho. Nossa, meu. Eu gosto dos termos que o Felipe Ramos emplaca. Tipo, top. Ele usa muito top. Ele fala, isso aqui que vai ser um bug top demais. Ele também usa muito o puta que paria a mente. Puta que paria a mente? Vai dar um dano puta que paria a mente mais forte. Nossa. Isso é caralho. Realmente vai ser forte mesmo. Vai ser foda mesmo. E tem também o... Pô, que termos que o Felipe Ramos fala? Diz aí, você que... Estou assistindo os vídeos também. Pô, cara. Eu não lembro tanto. Isso é o problema. Tipo, eu sou inscrito em 1500 canais. Eu não consigo absorver tanto. É o... Por incrível que... Não é. Nossa, galera. Vamos rushar aí. É o... Por incrível que pari... Não é. Por incrêsse que parível. Por incrêsse que parível. Por incrêsse que parível. Se você cair aqui nesse ponto do mapa... Você não vai tomar o dano. Oh, eu sou o Felipe Ramos. Só queria ele sussurrando isso no meu ouvido pra dormir. Já pegava no som assim e falava, caralho, mano. Caralho. Vou dormir feliz. Eu realmente queria um ataque da casa com o Felipe... Será que ele é de São Paulo? Caralho, eu juro que eu vou visitar ele. Será? Mano, eu visitaria ele muito forte. Mano, como eu falei, né? Tipo, Felipe Ramos, se você estiver vendo isso, por favor, cara. Entra em contato com a gente. Entra em contato com a gente e explica por quê. Qual é a maneira da gente entrar em contato? Me explica por quê que a gente morreu quando pulou. Você não consegue pegar suas armas, não? Não, ela... Ah, não, não preciso, na real. Ok. Não, por enquanto. Eu só quero... Eu só tô com raiva do Tahara que ativou... A mímica. A mímica. Pô, o Tahara, burrão, velho. Cusão, hein? Será que foi ele mesmo? Ah, só pode, né, mano? Olha o corredor polonês aqui. E aí, meu? É o corredor. Você passando aqui deste mapa, você não vai precisar usar... É... Passar por corredor polonês, meu. Vai... É... Puta que parei a mente. Aiba! Meu Deus! Olha o Tahara, tá morrendo. Tem que bater nele. Ah, ele tá dormidinho. Ai, por dentro do seu braço. Ai... Puta, mano, eu não devia ter feito isso. Talvez, se pá, não, né? Pra onde? Ok. É só isso? Pode pegar? Ó, o Tahara tá chamando atenção. Pra gente passar. Ai... Quase, quase! Nossa! E se isso acontecer, você cair em cima de outro personagem, ele entende que você ainda tá caindo. Putz, e aí você morre. Fica dobrando o dano... Caraca. Ele entende que a queda é maior. E o Tahara morreu. Maravilha. Pera, eu tô batendo com as duas mãos, eu sou burro. Por isso. GG. Ok. Só passar. Sem pânico. Passar, 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 passar. Turururu. Tururururu. Cara, eu gosto muito... Esse jogo, esse jogo, ele me dá um feeling. Primeiro que ele tem muita, muita... Esse jogo, ele é um jogo pra pessoas que gostam do desconhecido. Aham. O Tahara falou, vou colocar bem aí onde vocês estão, pera aí. Normalmente... Ah, não, tá passando logo. Normalmente quem... Se morrer vai ser muito engraçado. Por exemplo, tem medo de água. Gosta de jogar esse jogo. Tem medo de água? Sim, porque é o medo do desconhecido, sabe? Ah, sim. Esse jogo, ele é muito mais épico, porque... Ele mexe muito com o seu desconhecido, sabe? Sim, sim. Você não sabe o que vai acontecer, o que vai aparecer, que bicho vai vir. Você não entende o mundo que você tá direito. Eu acho que esse é um dos piores medos. O que? O medo do desconhecido. É um dos piores medos? Eu acho que sim. Eu tenho esse medo. Tá. Acho que quase todo mundo tem o medo do desconhecido. Ah, não. Tem gente que... Tipo... É de boas. A maioria das pessoas, porque... É tipo quando você tá vendo a Pupi, por exemplo. Pupi, a piada, é o inesperado. É o desconhecido. Você não sabe que vai vir aquela piada ali. Você não espera que, por exemplo, o Caio vá falar um palavrão. Mas ele fala, porque é um Pupi. Você não espera isso. E essa é a graça. Essa é a graça. É a graça do inesperado. Sim. A graça do desconhecido. Então, tanto isso é um medo, quanto pode ser também... Aí, pegou o esticar-se. Um negócio. Esticar-se. Mas é tipo... Eu sei se você já viu... Por exemplo... Peraí. Vai chamar aí o... Tá rara? É, só ele botar o... Uma coisa, né? Por exemplo... Eu não sei se você já viu isso... Mas... É... Você tem nervoso com... Com água? Tipo, com água? Quando você tá... Você vê um buraco... Imagina um buracão de água escuro e você não vê o fundo. Sabe? Sim. Pois é. Se você tem um nervoso com isso... Tipo, se isso gerar uma emoção... Nervosa, sabe? De... De... Provoca uma emoção em você... Forte. É... Porque... Você tem um medo ali do... Porque... Você tá vendo um buraco escuro e você não sabe. Aquele lugar ali parece que dá pra você pular e não dá. Não dá. Aliás... E a bonfire lá, você... Você tá perto, né? Hã? Porque o Tahara tá chegando na bonfire. Eu tô indo pro boss. Pô, o Tahara lá, velho. Então, fala pra ele... Fala pra ele pro boss. Mas ele falou que já tava lá. Ai, meu Deus. Vai pro boss. Mas é... Que demora, meu. Tá muito chato os episódios de ficar esperando a pessoa. Vai pro boss. Mas a gente espera normalmente um minuto, pô. Você tá muito impaciente também, caralho. Mas é porque eu quero zerar logo. Eita. Aí você quer zerar sem gente. Vai pro boss. Ah, esses malditos. Aí, ó. Um monte de latinha. Porra. De longe parece um monte de latinha. Tá num negócio de sucata. A facada, a facadinha. Oi. Eita. Vai lá, bichão. Oi. As facadinhas. As facadinhas. Eles dão facadinhas. Elas dão facadinhas. Opa. Stopper. Tem mais coisa importante nesse mapa. Tipo, muita coisa. Tá rara disso. Eita. Mas você tá querendo ir. Então vai. Vai lá. Eu sei. Pra cá que tem um monte de loot bom. Que é bom de pegar. Vai pro boss, meu. Você que sabe aí, né? Você que sabe, né? Meu, você que entende. Moeda enferrujada, caramba. É isso que eu precisava. Essas moeda enferrujada... Não, pior que é bom mesmo pra... Aumentar sorte. E aí é bom pra... Tipo, quando você for farmar. Aumentar sorte automaticamente só tendo a moeda? Não, não. Quando você usa ela. Hum. Ah, ok. Rusted coin. Ok. Cadê o Kyorin? Sumiu. Cadê o Rippe Kyorin? Rippen Pass. Um like. One pray. Aí, chegou. Epa, olá Kyorin. Fala pra lá. Pra aqui é o boss. Pra aqui, meu. Vem pra cá, meu. Prola. Agora é só ele botar o... A marca aqui. A marca... Do... Do besta. A marca do besta. Você não vai explorar, vamos puxar pro boss. Vai no boss. Tem que pegar a espalha atrás dele. Fala pra ele botar a... Na frente do boss. Tá. Aqui. Tá botando na frente do boss. Ok. Enquanto isso, a gente vai matar a... Ui, 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 hein? Ah, é, mas é um bichão mesmo, hein, gente? Caraca, ele tá com... Ele tá com a... A tocha olímpica na mão dele. Ajuda aqui, Kyorin. A tocha olímpica medieval. Ele apareceu já. Apareceu a margarida. Olheu, olheu lá. Bem melhor. Tá rara chegando, meu. Vamos lá, vamos lá. Esta fera. Brincadeira. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Estou com um bloquinho de notas aqui, meu. É muito engraçado. Eu seguro no bloquinho de notas. Olha o tamanho da... Do braço da personagem. Segurando essa espada. Meu Deus. Ó, uma bracinha durinha, mano. Mas é, a força aí, ó. O músculo ali... Olha lá. Provém disso, mano. Isso... Precisa mesmo, tá? Foi invadido? Foi invadido? Não fui não. Tá louco. Fui. Sério? Eu não vi, eu não vi invasão. Apareceu, tipo, você invadida? Eu invadido. Ok. Ok, o fininho do sa... Loucão. Você é louco. Vou lá, maluco. Eita. Eita, precisa mesmo matar essa aí. É bom, né? Mas e o boss? Para não atrapalhar. Vidas, sei lá. Mas ele entra. É porque... Eu fico... Ah, seu frasso de Estus está mais... Para passar para cá. Aqui tem uma mímica também, se não me engano. Hum. Caramba. Tá ficando fazendo aquele truque da caixa, né? Opa! Eita, apareceu. De pedra, rapaz. Ô, louco. Ui, 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 hein? Ui, ui, ui. Mas o cara está pedrado em você, meu. Ah. Pô! Dança rocha. Eita! Tem uma coisa... Quem foi o imbecil que teve a ideia de botar gárgula, né? De criar as gárgulas? Por que acharam que isso ia ser da hora? Pode ser legal demais. Botar uns bichos que voam de pedra. Não, mas... Que cara que criou? Para que servem elas? Elas são tipo espantadas de... Acho que é isso, né? Elas para... Obrigado, galera. Qual é real? Ah, não dá para saber, né? Não, você fez... Mas são duas! Sacanagem. Massa. Massa. Eita! O Tahara morreu. Maravilha, hein, meu. Maravilha, hein, meu. Más ervilhas. Olha só. Olha, deu um chutinho do Bruce Lee aqui, meu. Dá um lel. Dá uns lelos. Não, o Tahara está vivo ainda. Não, mãe. Eu sou uma mímica. Eu sou uma mímica e eu chuto enquanto giro no ar. Você vai morrer. Sua língua. Vou lamber de sua cara. Eu devia falar dessa maneira porque ela ganha a luz. Eita, eu chutei o ar. Droga, por que você foi embora? Não, você me matou. Oh, sim. Beleza. Eu matei uma e o Kyorin morreu para a outra. Ah, que triste. Ok. Não, ele está vivo ainda. Está vivão. Não, está morreu. Está vivo demais. Está vivo. Eu vi a vida dele. Confundi. É. Bom. Ah, não. Caralho. Que susto. Dá um abraço. Mano, se meu espada não fosse longa. 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 Oh, louco. Estudo grande. Estudo. É o estudo grande da glória. Estudo grande. Ah, eu estava... Estudo grande. Estudo grande. O guerreiro de grande glande. De glande grande. Você quer isso? Aí, é nada além disso mesmo. Nada além disso. É apenas isso. E só isso mesmo. Aí. O Tahara já voltou daí. Belezinha. Eita. Vamos enfrentar o boss no próximo episódio? Próximo episódio. Vou estar aqui na casa. Outra gás. Outra gás.